Português Englisch Deutsch Borboleta Butterfly Schmetterling Hospital Hospital Krankenhaus Ambulância Ambulance Krankenwagen Ciência Science Naturwissenschaft Sex Sex Geschlechtsverkehr Batata Potato Catope Avião Airplane Fluxo Tá, eu sei que eu demorei muito pra postar vídeo, mas gente, fazer animação dá muito trabalho E é muito difícil eu ter uma ideia de animação, sabe? Inclusive esse vídeo que você acabou de ver, essa animação, não foi ideia minha A ideia foi de um TikTok que eu vi Eu vou tá deixando aí na tela pra vocês, o nome é Segoçal, e ele que teve ideia de fazer, pegar esse áudio e fazer os bonequinhos falando Eu também queria agradecer vocês pelo carinho, principalmente com o último vídeo Teve muito comentário, muitos likes, visualizações E os inscritos, cara, muito obrigado Eu nunca pensei que ia chegar nesse nível E meta 2 mil, hein, gente Tá quase chegando Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado aí dessa animação Tipo, não foi ideia minha, mas eu tentei fazer do meu jeito, né? Pra não ficar igual do cara E é isso E se quiser se inscrever também Eu não prometo postar vídeo com frequência Mas amanhã já vai ter um vídeo novo Então já se inscreve aí pra não perder E deixa o like, ativa o sininho ali e tudo E é isso, gente, falou E aí E aí E aí E aí